Salve galera, aqui é o Juninho Bill, eu vou estar fazendo uma análise do monstro Pássion, traduzido Paixão, ele é o último monstro do labirinto do zodíaco, certo? E provavelmente ninguém vai pegar ele, porque tem que juntar muitas moedas, porque ele é meio impossível de pegar, né? Mas vamos lá, atenção, este monstro é apenas em Monster Linfo Sheet, nome, id e raridade. Por favor, altere esta descrição e exporte para Dizons, pelo menos uma vez para espalhá-la para todas as outras folhas Dizons, não sei porque, mas ele tem força 3.465, de vida ele tem 23.524, de velocidade ele tem 3.311, tem 140 de energia. Os seus elementos são Lendário e Fogo, a sua fraqueza é a água, né? Como todos sabem, e ele é imune a queimadura. O seu especial é Sobrecarga de Paixão, ele tem 140% de dano a todos os inimigos e ainda da combustão. No meu ponto de vista, um dos melhores especiais até o momento, se não sofrer nenhum nerf, porque tem monstros que causam grande dano, mas se suicida tem o... pet d'armite, né? Mas beleza, né? Vamos às skills. Impulso. Causa 35% de dano a um inimigo, com 50% de chance de causar combustão, por 3 turnos. Aliás, combustão não, perdão. Hemorragia. E não tem recarga. Tiro impetuoso. Causa 30% de dano a um inimigo, e tem chance de... 100%, aliás, tem 100% de chance de dar combustão durante 3 turnos, e é sem recarga também. O sangramento é 50%, e a combustão é 100% de chance. Raiva ansiosa. Essa raiva ansiosa diz que ganha haste, ou condal, né? Requer recarga de 2 turnos. Só que essa haste aqui, com certeza, deve ser... Como que eu posso dizer pra você? Eu acho que é mais 20% de velocidade. A nova cuidadora da Monster Legende está inovando os elementos. Bersin' Brush. Bersin' Drust. É... Causa 55% de dano a um inimigo, e não tem recarga. Parafuso Explosivo. Causa 45% de dano a um inimigo, tem 100% de chance de causar combustão, e é 1 turno pra recarregar. Raiva cegante. Raiva cegante. É... Essa aqui só aplica incentivo de dano a todos os aliados, e são 2 turnos pra recarregar. Carga Apaixonada. Causa 75% de dano ao inimigo, e são 2 turnos pra recarregar. Paixão Focada. Causa 30% de dano a todos os inimigos, e tem 100% de chance de dar combustão durante 3 turnos. Fúria Feroz. É... Ganha o dobro de dano, né? Ou dano duplo, a todos os seus inimigos. Aliás, ele ganha... Ele dá o dobro de dano, e aplica o efeito lava a todos os inimigos. É... Eu só não gosto dessa skill de lava pro dentro, que é da Shalinar e do... Do... Do Tepra. Porque é o seguinte, porque ela... Como pode observar, ela não causa dano. Primeiro ela causa o efeito, pra depois causar o dano. Eu só não gosto disso aí, porque eu perco uma rodada. Só isso que eu tenho pra dizer. Mas é um monstro de skills de alto dano e sem recarga, né? E a maioria delas causa efeito de... Combustão, né? Essa tem 30%. A todos os inimigos. Essa skill tem 70%. Dá muito dano. E é engraçado. É 70%. E é 2 turnos. Às vezes a maioria são 4. Deixa eu ver... Ó... 1 turno, 45% com combustão. 55% sem recarga. E... 30% a único inimigo e... 35%. Eu não achei o monstro muito bom. Mas... Pra quem quiser ele... Tenta a sorte aí. Ele lembrou o Krampus. Né? De uma ou outra maneira. Mas... É isso aí, galera. Um abraço geral aí... Para o Alexandre Salvador. Luiz Henrique Lulu. Aí tem o Matheus. Tem o Max também. Que faz as análises aí. Um salve geral pra galera aí. Eu fiz um outro vídeo. Só que ele ficou... Grande. E o... Facebook não liberou. Então... Tô fazendo individual. Volto... Em breve com outro. Outra análise. It's the dream. Tô fazendo tipo de música! Tô fazendo essaatically! Tô fazendoichaとか. A partirus... Tô fazendo... Aí tem otem, ó... Tô vendo nó cheia. Num飾ando mano mais é sininho. Tô vendo aí.